Hoje, dia 7 de agosto, estamos aqui em Brasília, no Ministério da Infraestrutura, com o ministro Tarciso, com o líder Baleia Rossi, entregando ao ministro as últimas fotos da BR-153, uma obra importante do governo federal, que o ministro esperamos que vá visitar e o presidente da República possa inaugurá-la no ano que vem. A BR-153 são 18 quilômetros, duplicada no período urbano da cidade, interage o trânsito de São José com o Rio Preto e nós, com certeza, teremos uma obra com mais segurança e com mais tranquilidade para a população de Rio Preto e da região. São 25 mil veículos que passam por essa rodovia neste trecho e, sem sobre dúvida, é Rio Preto e a região e o Brasil com mais segurança no trânsito. É isso, prefeito? A BR-153 é uma prioridade para nós, no Ministério da Infraestrutura. É uma rodovia que atravessa o Brasil de norte a sul, vários estados da federação e a travessia de São José do Rio Preto. É fundamental para nós. Fundamental porque essa obra vai diminuir o tempo de viagem, vai melhorar a mobilidade para um município importante e, sobretudo, vai salvar vidas. O governo federal vai fazer com que essas obras continuem, tenha um andamento, um andamento firme e eu tenho certeza, em breve, nós estaremos visitando a obra juntamente com o nosso prefeito e, no ano que vem, o presidente Bolsonaro vai inaugurar a travessia urbana lá em São José do Rio Preto. E agradeço aqui ao líder Valeia Rossi pela vitória de ontem também, sensacional no Congresso. Vai ser uma alavanca importante. O Brasil vai voltar a crescer. Parabéns, ministro. Parabéns, prefeito. Tenho certeza que esse investimento é muito importante para São José do Rio Preto, para São Paulo e para o Brasil. Muito obrigado, ministro. Obrigado. Leva o nosso abraço ao presidente Bolsonaro. Te valemos. Obrigado, Valeia.